Bom dia, meninos. Vamos iniciar mais uma aula de arte. Bem, nós estávamos falando aí sobre a teoria das cores, né? Vocês viram a harmonia e o contraste, vocês viram a parte de cores complementares e cores análogas. E hoje nós vamos dar sequência aprendendo outros conceitos como monocromia, policromia, a temperatura das cores, cores quentes, cores frias, tá? Então vamos continuar nesse sentido aí das teorias das cores. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para que vocês possam ver aí alguns vídeos que falam sobre isso. Esse primeiro vídeo vai ser tipo uma revisãozinha da parte da teoria das cores, tá? Só para vocês relembrarem, cores primárias, secundárias, terciárias, que vocês têm que sempre relembrar. E aí depois a gente segue. As cores estão por toda parte. Mas você já se perguntou no porquê de estarem onde estão? Você enxerga a mesma cor que seus amigos? Já se sentiu mais apegado em uma cor do que em outra? A teoria das cores pode te ajudar a entender o porquê. A mais antiga teoria sobre cores que se tem notícia é do famoso filósofo grego Aristóteles. Ele concluiu que as cores eram uma propriedade de seus objetos. Ou seja, assim como o peso, material, textura, eles também tinham cores. Mas não era bem assim. Já um tempo depois, um cara chamado Leonardo da Vinci resolveu vasculhar mais e entender sobre as cores. Foi então que ele afirmou que a cor era uma propriedade da luz e não dos objetos. Mais pra frente, o físico inglês Isaac Newton, nos seus experimentos, estudou a influência da luz do Sol na formação das cores. Newton estudou o fenômeno da difração, que consistia na decomposição da luz solar em várias cores quando atravessava um prisma. E denominou o conjunto de cores como espectro. O experimento foi o seguinte. Isaac colocou um prisma em frente a um feixe de luz branca. E ao atravessar o prisma, a luz se separou em sete cores. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Esse conjunto de cores foi denominado como espectro. Mas você pode chamar de arco-íris, vai. E é possível juntar as cores novamente. Colocando na frente um outro prisma invertido, onde a luz branca vai ressurgir do outro lado. Outra forma de comprovação foi pintar um disco com essas cores do espectro e girar. Ao entrar em movimento, cada cor do disco se sobrepõe em nossa retina, dando a sensação de mistura. Com velocidade suficiente, o disco dá a ilusão de ficar na cor cinza ou branca. Então lembre-se, a cor não está no objeto, mas sim na luz. Então beleza. Agora que você conhece os primeiros estudos, vamos para alguns conceitos básicos dos sistemas de cores. As cores são divididas em primárias, secundárias, terciárias e neutras. As primárias são separadas em dois subgrupos, aditivas e subtrativas. As aditivas possuem como cores primárias o vermelho, verde e azul, tendo a famosa sigla em inglês RGB. São usadas comumente no meio digital. A televisão e outros displays de vídeo e o computador são um exemplo comum do uso de aditivas. No outro subgrupo, as subtrativas são usadas na mistura de pigmentos ou corantes, como nos impressos. Atualmente, as primárias mais usadas nesse meio são ciano, magenta, amarelo e o preto. Esse modelo de cores é chamado de semique. Agora vejamos nas cores secundárias. As cores secundárias são as cores que se formam pela mistura de duas cores primárias. No sistema clássico de cores empregado por Leonardo da Vinci, aprendemos desde pequeno o que as cores secundárias são. O verde mistura do azul com o amarelo, laranja mistura do vermelho com o amarelo e o roxo mistura do azul com o vermelho. Mas como vimos, hoje em dia os sistemas de cores mais fiéis e atualizados são o RGB e o semique. Aqui são as cores secundárias, essas geradas na junção de cada círculo, são as cores primárias um do outro. Ou seja, as cores secundárias do RGB são as primárias do semique, e vice-versa. Já nas cores terciárias, elas são o resultado da mistura das cores primárias com as cores secundárias, onde originamos uma terceira cor. Alguns exemplos de cores terciárias são o vermelho arrocheado, amarelo esverdeado, amarelo alaranjado, o vermelho alaranjado, azul esverdeado e o azul arrocheado. Lembrando que a ordem das cores terciárias pode se alterar de acordo com o sistema de cores adotado, RGB ou semique. Com isso, nós temos uma base para falar de cores complementares também. As cores complementares são as que se contrastam, pois elas não apresentam vestígios de pigmentos em comum entre elas. Para identificar uma cor complementar, basta examinar o círculo cromático e achar as cores que estão de lados opostos no círculo. Isso também funciona para cores primárias e secundárias. E por último, as cores neutras. As cores neutras são o branco, o preto e principalmente as diferentes tonalidades do cinza. Sua característica é possuir baixa intensidade, reflexo e energia. No entanto, também podem ser todas as tonalidades mais fracas das outras cores, como o bege e o marrom. As cores neutras geralmente são utilizadas como complemento das demais cores. Bom, após concluirmos esse assunto, podemos passar para um assunto mais curioso. Por que existem cores diferentes? O que faz o verde realmente ser verde e o vermelho realmente vermelho? As cores se diferenciam de acordo com sua frequência de onda que é refletida. Olá, como você está hoje? Olá, Greg. Eu amo o frame que está atrás de você. Olá, eu sou a Karen, professora de arte e seu canal é hashtag arte, arte, educação e entretenimento. Você sabe o que são cores frias e cores quentes? Existe temperatura para cor? Quando nós vamos em um banheiro e temos ali uma torneira com um botãozinho vermelho e um azul. E a gente quer água quente, a gente vai lá e vai girar o vermelho. Se a gente quer água fria, a gente gira o azul. Por que isso? Por que essa lógica de temperatura de cores? As cores quentes são aquelas cores que lembram calor, sol, fogo. E as cores frias são aquelas cores que acalmam, que lembram água, gelo, natureza. Então, aqui, olhando para essas cores, nós temos aqui as 12 cores do círculo cromático. Vamos lá, então. O vermelho é uma cor quente. Todos os tons de vermelho são quentes. O laranja também é uma cor quente. O amarelo também é uma cor quente. Então, aqui nós temos as principais cores quentes e as cores terciárias que entram também aqui como quente. O vermelho é alaranjado. O amarelo, alaranjado, são as cores que lembram calor. Então, todos os tons de laranja, vermelho e amarelo serão cores quentes. O verde, o azul e o roxo são cores frias. São cores que lembram frio, água. O verde, esse tom de verde aqui, que na verdade é um amarelo esverdeado, ele também é frio. Esse azul aqui também vai ser frio. Todos os tons de azul são frios. Esse aqui é um azul arrochado. Ele é frio também, porque ele fica mais próximo do azul. E esse roxo aqui, ele é um roxo avermelhado. Então, ele vai lá para as cores quentes. Então, o roxo é uma das cores que gera mais dúvida na hora de decidir se é quente ou é frio. E agora? Por quê? Porque o roxo é a mistura do azul com o vermelho. Então, vai depender da quantidade de azul que tem nessa mistura ou da quantidade de vermelho. Se eu tenho mais azul, eu vou ter um roxo frio. Se eu tenho mais vermelho, eu vou ter um roxo quente. É o mesmo caso do marrom. O marrom, ele pode ser obtido pela mistura de todas as cores, né? Ou de cores opostas no círculo cromático. Mas, normalmente, a gente faz marrom com vermelho e verde. Vou usar como exemplo aqui. Esse marrom aqui, ele ficou mais avermelhado. Então, ele seria um marrom quente. Agora, vamos fazer um marrom frio. Esse marrom aqui é meio vermelhado. Percebe a diferença? Nós temos dois marrons. O mesmo marrom sendo considerado uma cor neutra. Se ela tiver exatamente a mesma mistura de vermelho e verde. Aqui, nós temos um marrom frio. E aqui, então, um marrom quente. Vamos dividir, então. Aqui temos as cores frias. E aqui, temos as cores quentes. Ficou fácil agora? Oi, crianças. Tudo bem com vocês? Bom, desejo a todos umas boas-vindas. E que nesse novo período agora, nas nossas aulas, vocês possam aprender muito mais, tá? E olha só. O assunto que nós vamos começar hoje tem a ver com as aulas anteriores. Mas não fique preocupado caso você não tenha assistido nenhuma das aulas. Eu vou deixar um link aqui no vídeo, na descrição, que vai direcionar você às aulas anteriores. E tudo vai ficar tranquilo, tá? Então, é só assistir com calma e ir se atualizando. Bom, mas hoje é uma sensação para a gente, né? Dependendo de onde elas estão localizadas, dentro do círculo cromático. Elas podem passar uma sensação de frio ou passar a sensação de calor. Mas dentro desse círculo cromático, o qual nós aprendemos, a gente também pode considerar questões de harmonia. Parece complicado, né? Mas não é. Bom, meninos, então, para a gente completar aí a nossa conversa, né? Vocês viram, então, o vídeo que ensinou sobre as cores quentes e as cores frias. Porque a disposição no círculo cromático, além de dar aquela ideia de contraste, como nós vimos na última aula, que fala das cores complementares, nós também temos essa ideia, né? De cores que dão sensação de calor e cores que dão sensação de frio ou de suavidade, de natureza. Que seriam aí as cores frias. Então, as cores quentes, derivadas do amarelo, vermelho e laranja. As cores frias, derivadas do azul, do roxo e do verde, tá? Então, essas são aí as combinações existentes. Lembrando que se o roxo for mais avermelhado, ele pode também entrar na cor quente, né? Se ele for mais azulado, aí ele fica na cor fria, tá? Agora, nós vamos falar sobre a harmonia das cores. Sobre cores monocromáticas e cores policromáticas. O que que seria uma cor monocromática? Vou mostrar aqui pra vocês, ali naquele videozinho que vocês vão ver agora. O que que seria, então, essa harmonia, né? A harmonia seria essa combinação de cores, né? Essa combinação de cores. Como que pode ser essa combinação entre duas ou mais cores que ficam juntas e agradáveis? Elas podem ser, como por exemplo, na moda, quando a gente combina cores pra fazer um desfile de moda, por exemplo, elas podem ser aplicadas. E elas seguem duas tendências, né? Elas podem seguir a monocromia ou a policromia. Vocês vão ver agora, né? Um pouquinho, o que que seria cada uma delas. Monocromia. Mono significa um. Cromia significa cor. Então, seriam uma cor. O uso de uma cor. variações de uma mesma cor. O que que seria, então, essas variações de uma mesma cor? Por exemplo, se você tem o vermelho, você vai acrescentando. Olha lá. Aqui no caso do vermelho. Você vai acrescentando cores branca. A cor branca, ele vai ficando vermelho mais claro. Então, essa variação do vermelho mais escuro para os vermelho mais claro seria uma monocromia. Ou seja, vai variando do mais claro para o mais escuro. Então, esses pedacinhos aqui, ó, do círculo cromático, eles mostram a monocromia de uma cor. Então, vai do mais escuro para o mais claro, né? Ou do mais claro para o mais escuro. Isso é monocromia. Variações de uma mesma cor. Como você consegue essas variações de uma mesma cor no uso de tinta? Aplicando branco nessa tinta ou aplicando preto para deixá-la mais escura. Tá? Então, essa seria aí a monocromia. Como seria um círculo monocromático? Olha lá. Seria dessa forma. Várias variações de azul. Aí, eu escolhi a cor azul. Então, eu vou fazer um desenho com várias variações de azul. Vou pintar só com variações de azul. Agora, aí eu tenho escalas monocromáticas como essas, por exemplo. Essa é a escala monocromática do azul, que eu vou acrescentando preto, ela vai escurecendo. Vou acrescentando branco, ela vai clareando. Essa é do vermelho. Vou acrescentando preto, ela vai escurecendo. Vou acrescentando branco, ela vai clareando. Tá? Então, existem as escalas monocromáticas. Olha as roupas. Exemplos de roupas monocromáticas, pra vocês verem. Tá vendo? Seria aquilo que a gente chama de tom sobre tom. Né? Por exemplo, olha só esse desenho. A pessoa... Esse daqui, desculpa. Esse anterior. Olha lá. A pessoa utilizou só cores derivadas do vermelho. Então, ele fez uma pintura com a variação monocromática do vermelho. Utilizou apenas essa variação monocromática do vermelho e produziu uma obra de arte. Agora, e quando a obra de arte é colorida? Né? Nós temos alguns exemplos. Por exemplo, aqui. Nessa parte de trás, ó. Utilizou variações do verde. Verde amarelado, verde azulado. Mas várias variações do verde. Mas e quando é colorido? Como que eu chamo? Qual é o nome quando algo é colorido? Quando é colorido, eu chamo de policromático. Ou policromia. O que seria essa policromia? Poli. Vai significar? Muitas. E cromia, cor. Então, poli. Seriam muitas cores. Policromia seriam muitas cores. Uma sequência de várias cores. Então, quando eu faço uma obra de arte que eu misturo várias cores do círculo cromático, eu estou fazendo uma obra policromática. Policromática. Como, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo agora. Olha lá. Tem azul, tem verde, tem amarelo, tem rosa, tem vermelho. Então, é uma obra policromática. Olha outro exemplo. Esses vidros desse prédio. São todos policromáticos. Misturou. Colorido. Então, policromático, colorido. Monocromático, uma cor. Lembra daquela parte de português que fala de monossílaba, polissílaba? Polissílaba não era quatro sílabas ou mais? Então, eram muitas. Olha aqui um exemplo de obra de arte policromática, do Romero Brito. O Romero Brito utiliza muitas cores. Então, olha lá. Uma obra de arte policromática. E já monossílaba, vocês lembravam que era uma sílaba e monocromática, uma cor. Então, várias variações de cor. Um artista interessante, que agora eu vou colocar para vocês, o vídeo, que utilizou muito a policromia e a monocromia, ele teve uma fase da sua vida, que ele fazia apenas obras monocromáticas, como a fase azul, foi o Pablo Picasso. Então, eu vou colocar agora o áudio do vídeo, para vocês conseguirem ouvir. Deixa eu só mudar a configuração aqui. Você é um dos fundadores do cubismo, e nasceu na Espanha. Era pintor, ceramista, escutor, poeta e muitas outras coisas. Experimentou alguns outros movimentos, mas as linhas geométricas, pouco uso das cores e influências da arte africana foram as suas preferências. No entanto, não é do cubismo que vamos falar. O Pablo Picasso, ele passou por duas fases que foram, que serviram como transição, na verdade, entre uma técnica acadêmica, que ele possuía, e até chegar ao cubismo. E essas fases foram chamadas de fase azul e fase rosa. Vou mostrar umas imagens para vocês. A fase azul aconteceu entre 1901 e 1904. Elas possuem uma sensação de depressão. O azul nelas simboliza melancolia, solidão, abandono, até morte. Ele passava por problemas econômicos nessa época e começa a buscar a sua própria identidade, se inspirando em outros artistas e na literatura, com temas sociais. Dizem que a morte de um amigo dele talvez tenha ocasionado essa fase. Para mim, é uma das obras mais bonitas do Picasso, até mais do que as relacionadas ao cubismo em si. Esse quadro aí, essa obra, ela já está relacionada ao momento da fase rosa dele. Dizem, as fofocas, né, que essa fase começou a acontecer quando ele se apaixonou. Aconteceu entre 1904 e 1906. E foi a partir desse momento que ele se apaixonou, possivelmente, por uma modelo. Um dos quadros mais famosos dessa época dele é a chamada de O Menino do Cachimbo, que é essa obra que eu apresento para vocês. E essas fases, né, a rosa e a azul, foram essa transição do Picasso para ele começar a pintar a arte cubista, que ele ficou tão famoso e o nome dele é tão elevado por conta desse movimento. Muito legal esse assunto, vocês não acham? Então, olha só, na próxima aula... Bem, meninos, então vocês puderam perceber, né, que aqui, quando ela apresenta a fase azul do Picasso, né, que foi essa fase, ela é uma fase monocromática. Ou seja, ela tem, apesar de parecer ali um marronzinho de vez em quando, mas ela utiliza, na maioria da obra, ela utiliza apenas tons sobre tons de azul. Então, essa fase do Picasso, dessas obras, ó, em azul, a fase azul dele, é considerada uma fase monocromática, onde ele utiliza variações de uma mesma cor, do mais claro ao mais escuro. Né, é uma fase em que ele estava triste com a morte desse seu melhor amigo, e pra ele o azul simbolizava tristeza. Com o advento do que os críticos chamaram da fase rosa, né, que seria a partir desta obra, ele volta a frequentar os circos da época, contanto que vocês podem ver que tem os caras vestidos de palhaços e de acrobatas aqui, ó. Ele volta a frequentar os circos, que era uma coisa que ele gostava muito, ele se apaixona, então ele volta a ficar um pouco mais feliz. E aí, por ele ficar mais feliz, ele volta a utilizar cores variadas nas suas obras, ou seja, aí ele passa a fazer cores, passa a fazer obras policromáticas, ou seja, mais de uma cor ali na hora. Apesar de ser chamada de fase rosa, porque ele usa variações do salmão, tá vendo? Mas, na verdade, né, são obras policromáticas, onde ele utiliza todas as cores que ele quiser. Ali. Aqui, né, aqui outro exemplo. Então, apesar dos críticos terem colocado esse nome de fase rosa, mas são policromáticos. Deu pra entender bem, né, a diferença, ó, policromático, colorido, do monocromático. Um tom só, com variações de cor. Bom, o que que eu quero que vocês façam como tarefa? Como tarefa, vocês vão fazer duas obras. Do opiarte, vocês lembram, né, que em algumas aulas atrás nós aprendemos sobre o opiarte. Vocês vão me fazer uma obra do opiarte que seja monocromática. Você pode colocar, ó, opiarte monocromático. Vai aparecer, por exemplo, essa, olha lá. Essa daqui é uma obra monocromática, ó. Preto, branco e cinza. É uma obra opiarte monocromática, tá? E aí vocês vão fazer. E vocês vão colocar, depois, na outra pesquisa, vocês podem colocar colorido. Em vez de colocar policromático, pode colocar colorido. Então, opiarte colorido. E aí vão aparecer opções de opiarte coloridos, tá vendo? Então, eu quero um opiarte. Eu quero duas obras de opiarte. Uma monocromática e uma policromática. Ou seja, uma de uma cor só, em vários tons. E outra colorida, tá bom? Então, essa é a tarefa da semana de vocês. Então, ó, vocês já fizeram essa, né? Parecida com essa. Mas vocês têm vários outros exemplos, ó, que dá pra fazer. Olha, essa que legal. Essa outra também é simples. Essa é simples. Então, vocês podem escolher aí uma opiarte colorida e fazer. Então, façam uma opiarte monocromática e uma opiarte policromática. Vamos relembrar, pra finalizar, vamos relembrar o que nós aprendemos hoje. Cores quentes, né? Cores que lembram fogo, que lembram calor. Então, vermelho, amarelo, laranja. Cores frias. Cores que dão sensação de leveza, tranquilidade, paz, natureza. Seria azul, verde e roxo. E monocromia. Uso de uma cor só, em vários tons. Ou mais claros, ou mais escuros. Então, se eu escolher verde, vai ser verde claro, verde escuro, verde médio. E todas as variações do verde. E policromia. Muitas cores. Então, tudo colorido. Então, revendo os conceitos, lembrem como tarefa fazer uma obra de opiarte monocromática e uma obra de opiarte policromática. Tá? Uma preto, branco e cinza e outra colorida. Certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.